Fala galera, solto na área, seja bem-vindo aí ao canal, tá? Se é o primeiro vídeo que você está assistindo do canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho aí para você receber a notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo, beleza? Deixa seu like também e depois no final do vídeo você deixa seus comentários. Quando você estiver lá no Instagram, lá fazendo nada no Instagram, vendo foto à toa lá, pesquisa lá, soltocorretor10, tá aqui ó, desse jeito que escreve, tá? E segue a gente lá também, a gente posta umas plantas, posta umas fotos de obra, de produtos à venda, de empreendimentos e tenho certeza que você vai gostar também, beleza? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma visita à obra, isso mesmo, nós vamos visitar a casa número 7, tá? A sétima casa que eu estou terminando aí para alugar e aí vocês me falam o que vocês estão achando lá nos comentários, beleza? Então, solta a vinheta, editor! Então pessoal, vamos lá, como vocês já sabem né, o terreno ele é em declive né, agora que nós estamos no nível da rua aqui ó, tá vendo? No nível da rua, depois eu vou mostrar aqui em cima como vai ficar. Então aqui ó, descendo o primeiro lance de escada, né, tem essa casa que eu estou terminando agora, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ali embaixo tem uma casa e essa daqui é a casa que eu estou terminando agora, né? Então vem aí ó, o que é aqui a sala, deixa eu encostar a porta aqui, aqui a sala, estou terminando de pintar, tá? A parte da pintura eu mesmo estou fazendo, está ficando ó, uma bosta, é brincadeira, está ficando bom. Aqui só passou a massa até agora, passou só uma mão de tinta no teto, né? Aqui a cozinha, aqui esse balcão aqui de concreto, eu mesmo que fiz, tá? Daqui até ali dá uns dois metros e pouco, depois eu vou colocar a medida aí na edição, eu vou medir e vou colocar aqui, tá? Aqui nós tínhamos encontrado uma pedra, eu concretei a pedra, ficou aí de alicerce e agora a gente colocou um piso ali, depois eu vou mandar um marceneiro fazer aqui um balcão, fazer as portas, né, de madeira e aí vai ficar bem bonitinho, vai ficar escondido ali. Eu mesmo fiz aqui, ainda falta dar o acabamento aqui nessa bancada, tá vendo? Eu desmontei uma outra pia que eu tinha, usei a cuba de inox, tá? Ficou embutido aí no meio do concreto, depois quando estiver pronto vocês vão ver. Aqui, vou mostrar para vocês, aqui está ficando a lavanderia, essa semana eu vou colocar o tanque, né? Essa semana eu vou colocar o tanque, tá? Uma coisa legal, aqui, essa janela como ficou na escada, ela ficou alta, aí eu mandei o vidraceiro colocar os trincos dela na parte de baixo, para qualquer pessoa alcançar ali, senão ia ficar muito alta, né? Tá vendo? Aqui a sala, aqui o quarto das crianças, tá vendo? É um quarto bem grande, tá ficando bonito. Essa aqui é a pintura, eu já terminei, eu passei, eu passei uma massa corrida, né? Não ficou lá assim essas maravilhas, mas ficou bem legal, né? Pelo menos já dá um acabamento melhor aí, tá? Falta só colocar os espelhos, né? Falta só colocar os espelhos, tá vendo? Ficou um quarto bem grande, também vou colocar a medida. Esse quarto aqui ficou com essa medida aqui, ó. Na edição eu vou colocar aqui, ó. Viu? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aí esse quarto, ele vai ser aquele quarto com varanda, tá vendo? Os dois dormitórios, na verdade, são com varanda. Na segunda-feira vem o serradeiro aqui, fazer a medição pra fazer o guarda-corpo aqui, porque tá meio perigoso. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó a vista que vai ter. Tá vendo? Aqui, ó, ali embaixo, fiz um muro, ficou um quintal ali pra casa dos fundos e deixei um espaço lá no fundo ainda, que vai até lá na seca. Mas eu não quis construir até lá não, senão ia ficar muita escada. Entendeu? Então esse aqui é um quarto, eu vou pela sacada mesmo aqui, eu vou entrar aqui no outro quarto. Né? Então esse aqui é o outro quarto, né? Faltam os detalhes também, mas a pintura dele já tá concluída, né? A pintura dele já tá concluída, falta lixar a porta. É... Vou lixar a porta. Colocar aqui, ó. Eu não me preocupei muito com esse... Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui. Com esse acabamento aqui, porque eu vou colocar uma guarnição de madeira aqui e aí esconde esse acabamento aqui na porta, tá vendo? Às vezes, se você tá fazendo na sua casa, fica tendo o maior trabalho pra não sujar o batente, mas tem uma guarnição de madeira que é baratinho, custa, sei lá, uns 25 reais. Mas você coloca ali e fica bem bonito o acabamento, né? Esse quarto é um quarto com uma suíte. Vou mostrar aqui. Aqui tá só encaixado no lugar, tá? Não tá solto ainda o vaso aqui. Então, essa semana, nós vamos colocar aqui, instalar as louças, né? O vaso e a pia. Aqui é como tá ficando. Ficou a medida desse banheiro aqui. Ficou um banheiro pequeno, né? Ele deve ter que um metro só de largura, com dois e quarenta, mais ou menos, de comprimento. Tá? Então, vai ficar dois banheiros aí, mais ou menos, do mesmo tamanho, né? Então, aí você tem os dois dormitórios, né? O quarto das crianças e o quarto do casal. Aqui. Aqui você tem outro banheiro. Vou mostrar aqui pra vocês como tá ficando, né? O banheiro. Deixa eu acender a luz aqui. Né? Esse aqui ficou invertido, tá vendo? A janela ali, tá? Faltam só uns detalhezinhos aqui ainda também. Então, daqui a pouco, vai tá pronto, né? Então, é isso aí. Essa aqui é a casa. Que eu tô construindo a casa número sete, né? A sétima casa aí que eu tô construindo pra alugar, tá? Eu gosto de dar um acabamento bonitinho, porque as pessoas, por mais que seja só aluguel, as pessoas, elas querem morar bem, né? E ela vai pagar um aluguel, vai pagar satisfeita. Não que pagar aluguel seja satisfatório. Mas, se você vai pagar aluguel, que seja numa casinha boa, bem acabadinha, né? Tenho certeza que os inquilinos, eles pagam com mais felicidade quando você tem uma casinha boa. O ruim é você pagar aluguel numa casa e ainda a casa é muito ruim, muito feia ou peca nos detalhes. Então, eu gosto de deixar ela bem arrumadinha, né? Embora seja aluguel, que seja um aluguel aí que a pessoa pague com satisfação, né? Então, essa casa que vocês acabaram de ver aí, né? É a casa número sete, né? Que eu tô construindo aí pra alugar, tá? Muitas pessoas, elas falam, ah, por que que você não investe em fundos imobiliários? Eu também invisto em fundo imobiliário, né? Eu tenho um pouquinho de dinheiro lá em fundos imobiliários. O problema é que eu fiz alguns cálculos, né? Pra eu construir uma casa e receber o aluguel, eu acho que o retorno é muito mais rápido do que se eu investir em fundos imobiliários. Por exemplo, vou sentar aqui pra explicar pra vocês. Por exemplo, tá? Eu sempre penso o seguinte, o investimento em fundos imobiliários é o investimento do preguiçoso. Aquele cara que não quer fazer nada, ele só investe lá e espera o retorno. Por ser um investimento de preguiçoso, o retorno é mais lento. Por exemplo, se você investe 10 mil reais em fundos imobiliários, você vai receber 50 reais por mês. Dá uma média aí de 0,5%, tá? Então você investindo em fundos imobiliários, 10 mil reais, vai te dar aí mais ou menos 50 reais por mês. Se você investe em material e constrói alguma coisa, você vai falar, ah, solto, mas 10 mil reais não dá pra construir uma casa. Realmente, não dá pra construir uma casa com 10 mil reais. Mas eu tô só dando um exemplo, vamos colocar então 100 mil reais. Se você investir 100 mil reais em fundos imobiliários, você vai receber 500 reais por mês, tá? O dinheiro tá lá, tá rendendo, beleza, e pode valorizar também. É uma possibilidade, né? Só que se você investe os mesmos 100 mil reais numa casa, por exemplo, aqui onde eu moro, é grande São Paulo, né? Essa cidade especialmente é em Itapevi, tem muita procura de aluguel. Então se eu investir numa casa aí de dois dormitórios, por exemplo, eu conseguir fazer uma casinha de dois dormitórios, eu alugo ela fácil aí por mil reais. Então assim, uma casinha boa de dois dormitórios aqui é no mínimo mil reais, né? Porque tem muita procura e a localização é boa, é próximo de São Paulo e tal. Então acaba tendo bastante emprego na região e acaba tendo muita procura, entendeu? Então eu sempre penso que quem constrói, ele ganha por ter trabalhado mais. Então se você quer ganhar dinheiro, se você quer prosperar, faça alguma coisa que seja útil pra alguém. Não invista numa coisa que não vai ser tão útil assim. Por exemplo, se você abre uma empresa, seja lá qual for a sua empresa, se o seu negócio vai ser útil pra alguém, a chance de você ser próspero é muito grande. Então você tem que investir naquilo que vai servir pra alguém. Invista naquilo que vai ser útil e vai ajudar alguém, né? Se você não fizer nada só, esperar com que os outros façam, você pode ter algum retorno, mas vai demorar mais. Entendeu? Então é isso aí, galera. Faça alguma coisa que seja útil pra alguém, tá? Invista em alguma coisa, construa alguma coisa, cria alguma coisa que vai fazer a diferença na pessoa. Essa é a chance que você tem. Oi, galera, tudo bem? Ô moleque intrometido. Quem te chamou aqui? Vem aqui. Eu. Vem aqui. Eu. Esse aqui é meu filho, tá? Esse é o João Pedro, também conhecido como Soltinho. Ele tem um canal no YouTube, não tem, João? Sim. Como que é o nome do seu canal? Canal do Soltinho. Canal do Soltinho. É mais ou menos isso. É um nome grande, mas eu vou colocar aí na descrição do vídeo aí, pra vocês seguirem ele lá, se vocês quiserem, beleza? Então, faça aquilo que seja útil pra alguém. Invista em algo que vai dar, fazer a diferença na vida de alguém. Eu tenho certeza que desse jeito, se você cria alguma coisa, investe em alguma coisa, que vai fazer a diferença pra alguém, é o caminho do sucesso, beleza? Eu nunca vi ninguém ficar rico com alguma coisa que ele não criou. Geralmente, as pessoas mais ricas do mundo são pessoas que criaram alguma coisa, que fizeram um produto ou tiveram alguma ideia que fizeram diferença na vida de alguém, beleza? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E nos vemos quando? Nós viemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau, tchau!